Eu vou tomar banho, despenca a mão Pra estar vindo de castreiro Ah, tem o ovo ali Deixa, que tarde eu tomo Baixinho o pão meu, tá louco Só regular, é regular isso aí Antigamente os paradigmas dos carros Era tudo de ferro, né? Hoje é tudo de plástico É tudo de plástico Como que pode, né? E o colorá é bom pra colesterol alto, né? É, diz que sim Hoje à noite eu vou deixar uma semente na água E depois você toma Diz que é muito bom pra... Se de repente você tá com colesterol alto É, é bom É, olha lá, Laila O que que você tá fazendo, Laila? Hum? Tá tratando o pocó? É, você vê Mamão, você... Será que vai dar certo esses mamão aí, tio? Será? 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 Se molhou Se molhou É Tá dando comida pro pocó Tem até e aí, tá bom? Tá dando comida pro pocó Não tem 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 comida pro pocó Obrigado.